E aí, galerinha? Menos 3 graus. Eu e Flavinho já pegamos estrada. Estamos indo para Pucon, no sul do Chile. E nesse vídeo eu vou te mostrar como é dirigir nas estradas chilenas. Cola o olho nesse vídeo e vem sentir frio comigo! Nós saímos de casa exatamente às 5 da manhã. Agora já são 6 horas. Aqui ainda está muito escuro. E lá fora, nesse momento, está fazendo 5 graus. E agora estamos passando por uma área com bastante neblina. Então estamos indo aqui bem lento. São 6 e meia da manhã. Ainda está escuro por aqui. Lá fora muito frio, muita neblina. Passando aqui por mais um pedágio. Quem paga de forma manual, passa por aqui. E a gente, como tem a tagzinha aqui no carro, aqui está o preço, 3 mil pesos. Faz esse barulhinho e pronto. Vocês podem ver aqui, 7 e 32 da manhã. E por aqui ainda é noite. Está escuro ainda. Passando aqui para mais uma região com neblina. Lá fora está menos 2 graus nesse exato momento. Então vocês imaginam o frio. Nós já estamos preparando aqui para a nossa primeira paradinha para abastecimento. Para a gente mostrar tudo para vocês. E agora são exatamente 8 e 5 a hora que o dia clareou aqui. E a gente está vendo que lá fora está menos 2 graus. E nas laterais aqui a gente está vendo muito matinho congelado. De tão frio que está lá fora, gente. Hoje dia 13 de julho. Estamos em pleno inverno. Mas não tem neve na estrada. Muita gente tem essa dúvida, né? Se dá para dirigir nas estradas do Chile no inverno. E a resposta é sim. Eu estou vendo muito matinho congelado. Mas aqui do lado. Porque na estrada está bem limpa. Não sei se vai dar para ver no vídeo. Mas olha como que aqui do lado está tudo com neblina. E com um pouquinho de neve em cima das casas. Mas aqui na estrada. Está vendo? Onde a gente está passando aqui está bem tranquilo. No cantinho também tem um pouquinho de neve, olha. E aqui a gente vai passar em mais um pedágio. Quanto que ele custa? Um 3 mil pesos, olha. Faz o barulhinho. E aí pronto. A gente tem esse aparelhinho aqui. Que é o... Como te chama isso, Flavinha? Tag. E depois chega a conta lá na nossa casa. Para a gente pagar. Aqui dá para ver, gente. Que o matinho aqui do lado está todo congelado. Olha. Está branquinho. Mas na rua aqui, não tem nada. Está vendo? Olha ali. Onde deveria estar verde, está branco. Porque está congelado. Olha, gente. Como que está tudo branquinho. Olha isso, gente. Tudo congelado. Agora está dando para ver claramente. Muito nublado e muito frio. Lá fora, menos 3 graus. Paramos aqui no posto para abastecer. E eu vou mostrar para vocês como que está tudo congelado aqui, gente. Olha esse banco aqui, olha. Olha. Tudo congelado. As plantinhas também, olha. Tudo cheio de gelo. Esse branquinho aqui, tudo é gelo, olha. Está muito frio. Ah, na estrada inteira está assim, olha. Grama. Está branquinho. Está tudo congelado. Isso tudo ali é gelo. Está tão frio, tão frio. Que a gente está conversando, olha. Parece que a gente está fumando. Saindo água, saindo fumaça na boca, gente. Tão frio que está. Menos 2 graus aqui, gente. Nós paramos aqui na COPEC. Que é um posto de gasolina. Mostra ali, Flavinha. Onde os chilenos todos, a maioria, né? Abastece e aproveita também para tomar o café da manhã aqui nessa loja de conveniência que é enorme e tem de tudo. Mas não tem pão de queijo. Mas tem cachorro-quente chileno. Tem... Vocês vão ver que eles comem muita coisa doce pela manhã. Então, eu vou entrar e mostrar para vocês. Está bem cheio. Porque hoje é sábado. Terça-feira é feriado. Então, muitos chilenos pegaram estrada e a gente também. Então, vamos lá mostrar a parada tradicional dos chilenos. Flavinha está lembrando aqui que por aqui tem banheiros masculinos, femininos. São sempre muito limpos. E tem opções de coisas para você comprar e levar. E tem coisas para lanchar aqui também. Então, vem cá, Flavinha. Mostra aqui um pouquinho. Muitos doces, está vendo? É... Muffin. Tem essas donuts. Tem medialuna. E tem as opções também de café com brownie ou cheesecake. Então, é muito tradicional comer essas coisas doces no café da manhã. Por isso que eu chego procurando alguma coisa salgada. Mas nunca tem. Quer dizer, tem sanduíche também, né, Flavinha? Sanduíche também tem bastante. Quem quer levar, gente, tem as opções assim nas caixinhas. Está vendo? Medialuna. Aí as pessoas compram o café, compram os doces e levam. E aí, aqui tem iogurte, tem salgadinhos. Que os chilenos também adoram esses salgadinhos. Água mineral. Que a dica, fica a dica, essa aqui é a melhor água que tem, a Beneditino. A com tampa verde é com gás. E a com a tampinha branca, sem gás. Tem sucos. Outra coisa que eles tomam muito, tem essa água saborizada. Tem bastante aqui também. E Gatorade, Coca-Cola. É isso. Copé que é completo. Você consegue parar aqui, tomar o seu café da manhã. Lanchar. Comprar coisinhas ainda para levar. Outra coisa interessante é que você consegue comprar tudo por aqui. Então você já seleciona aqui. Cafeteria. Boleria. O que você quer? Hot dog. Sanduíches. Então vamos supor que eu queira aqui hot dogs. Aí eu já escolho aqui qual hot dog que eu quero. Tem as opções e tem os combos também. O hot dog com refrigerante. Se eu quero um café da manhã, eu venho aqui em boleria. Um muffin tradicional. Então eu já escolho aqui, ó. De framboesa R$1.790. E aí dá a opção de pagar. Você já põe o cartãozinho aqui. Paga e pega o seu pedido. Então isso aqui é praticidade. A gente acaba utilizando muito isso. Porque o Flávio tem um aplicativo Copac. Inclusive pode pagar pelo aplicativo. E na hora que ele for abastecer, eu vou mostrar pra vocês como que funciona esse aplicativo. Cancelar que eu não vou comprar. A gente vai abastecer aqui agora. E o Flávio abastece pelo aplicativo da Copac. Então a primeira coisa que ele faz... Como está? Tudo bem? Muito bem, graças. A primeira coisa que ele faz é ler o código, né Flavinho? Eles oferecem pra limpar os vidros. Aí a gente sempre tem que deixar uma propina. E agora o Flávio vai ler ali o código pra fazer o apagamento pelo aplicativo. Scanear. Aí o valor que vai passando lá na bomba vai saindo aqui no aplicativo. Aí saiu aqui o valor total. Tem o cupom de desconto, 31 mil pesos. Tem o cupom de desconto. O valor da gasolina. O valor da gasolina já sai aprovado. É muito rápido, gente, pagar pelo aplicativo. Aqui dá pra ver. 31, valor total. 340 de desconto. Valor total com desconto 30 mil pesos. E ganhou ainda 306 pontos pra ganhar prêmios aqui na Copac. Bora pegar a estrada de volta. Mais um trecho da estrada aqui com muita neblina. Então o pessoal já liga aí o pisca-alerta. Vai bem lento. Porque olha como que tá. Visibilidade péssima. Pelo jeito teve um acidente bem grave aqui que pode ter sido causado pelo gelo na pista. Que não é neve, gente, mas é o que ele chama aqui de escártia. Dá uma congelada na pista, então tem que passar bem lento em alguns pontos. Como vocês podem ter, tá molhado. É porque molha a pista e como tá muito frio, a pista congela. Então não é neve, mas é uma água congelada na pista que fica escorregadinha. E tem que ter bastante atenção com relação a isso. E de Santiago até Pocom são 800 quilômetros. A gente saiu de casa 5 horas em ponto. E na hora que a gente chegar no nosso destino final, que é um hotel que a gente tá indo em Pocom, eu vou mostrar pra vocês o horário certinho, tá? Agora, a gente já passou daquele pedaço de muita neblina. Abriu o sol. Vou mostrar pra vocês como é que a estrada tá linda. Viajar de carro no Chile é muito tranquilo e muito fácil, né, Flavio? É tudo muito reto. Inclusive, nós estamos agora pegando uma reta. A estrada é boa, muito bem cuidada. A gente paga pedágio, mas vale a pena porque a gente vê o retorno. Então vou mostrar pra vocês agora um pouquinho da estrada. Pra vocês verem a qualidade do asfalto. Muito bem sinalizada também. Então é bem tranquilo viajar pelas estradas chilenas. E uma coisa importante, pra você que é turista e quer viajar de carro nas estradas chilenas, eu recomendo ter dinheiro. Ter dinheiro em espécie. Ter peso chileno em mãos. Porque alguns pedágios você tem que pagar com efetivo, né? Que é o dinheiro aqui no Chile. Então tenham sempre em mãos algo de peso chileno pra não passar perrengue nas estradas, tá? Anota essa dica. E uma pergunta que me fazem muito é a seguinte. Rosa, eu posso dirigir com a carteira habilitação brasileira? Sim. Você, como turista, pode dirigir com a carteira de habilitação brasileira por até 90 dias aqui dentro do Chile. Então você não precisa de ter a habilitação internacional. A sua habilitação brasileira serve pra dirigir aqui. Agora, a gente, como moramos aqui, nós temos que ter uma habilitação chilena. Nós não podemos dirigir com a nossa habilitação do Brasil. Mas você turista, sim. Você precisa estar com a sua habilitação, com o seu passaporte ou a sua identidade e também o papelzinho que você recebe na imigração, que é a tarreta de turista. Com isso, você pode dirigir tranquilamente aqui dentro do chique. Outra curiosidade, gente, é que aqui no Chile não tem radar fixo nas estradas. A gente já rodou aqui mais de 500 quilômetros e não passamos por nenhum radar. O que acontece, às vezes, é do policial ficar na estrada com o aparelho fazendo a medição de velocidade. Mas radar fixo não existe nas estradas chilenas. Se você toma uma multa de velocidade aqui no Chile, na estrada dos chilenos, o policial vai te parar, vai te entregar um papelzinho com a data que você tem que se apresentar ao juiz na cidade, próximo do lugar onde você tomou a multa. Aí ele vai recolher o seu documento que você tem lá na hora, pode ser o seu passaporte ou a sua carteira de habilitação lá. E você vai ter que buscar esse documento lá na direção de polícia da cidade onde você tomou a multa. Aí lá você vai na frente do juiz, o juiz vai te dar, vai decidir qual vai ser a sua pena, quanto você vai pagar, se você vai pagar alguma coisa, se vai ficar suspenso de dirigir por algum tempo, alguma coisa assim. E aí só depois que você pagar isso e tudo, aí sim vai dar baixa na sua carteira. Agora, isso é grave, gente, porque já houve casos de gente que tomou multa aqui e saiu do país com, aproveitou para sair com outro documento, né? Sem pagar a multa. Sem pagar a multa. E depois, quando voltou ao Chile, foi recolhido pela polícia, pela polícia, pela PDI, né? Polícia de Investigação lá dentro do aeroporto. A pessoa falou, ah, mas eu pago a multa aqui, mas não é simplesmente pagar a multa. Aí você tem que voltar no juiz, o juiz aí, ele vai definir qual será a sua pena. Pode ser até reclusão. O que eu falei com vocês? Que a gente tem que ter dinheiro, porque aqui, olha, 3.500 pesos chilenos e tem aqui, não é automático, né? Tem a guarita aqui para pagar o pedágio nesse lugar que a gente está passando agora. E não aceita cartão, gente, nenhum tipo de cartão, só dinheiro. São mais ou menos, quantos pedágio mais ou menos, a gente já passou até aqui, Flávio? São muitos, gente, muitos pedágio. Ah, esqueci de contar quantos são. Mas a média de preço é esse, 3.000, 3.500 pesos. Aí paga a mocinha aqui para liberar a gente para ir embora. Olha uma coisa interessante, está vendo que tem um bombeiro aqui pedindo moedinha? Os bombeiros aqui no Chile não são remunerados, eles não têm salário. Ó, o Flávio vai contribuir aqui com o bombeiro. Então, eles fazem campanhas de arrecadação de dinheiro para comprar as coisas, comprar caminhão novo, dar manutenção e tudo. Eles sempre fazem campanhas aí para arrecadar dinheiro. E continuamos na estrada, uma outra curiosidade, viram ali a placa de 120? 120 km por hora é a média de velocidade nas pistas aqui do Chile. As, 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 as rutas são chamadas de carreteira, as estradas são chamadas aqui de carreteiras. Para quem não quer vir dirigindo para Pucon, o aeroporto mais perto fica na cidade de Temuco e a estrada realmente é bonita, olha, tudo reto. De Santiago até aqui nós passamos em nenhum buraco até agora, muito bem sinalizado. Por isso que eu falo, a gente adora dirigir aqui porque a estrada é realmente muito boa. E essa estrada que a gente está é a Ruta 5, é uma estrada que corta desde o norte até o sul do Chile. E agora a gente vai parar aqui nesse posto, COPEC, para abastecer e aí vamos aproveitar para mostrar para vocês o preço da gasolina aqui no Chile. COPEC eu já falei, né? É o tradicional aqui, é o que todo chileno para. Outra curiosidade é que aqui no Chile não tem etanol, somente gasolina ou diesel. Chegamos aqui em mais um pedágio manual, né? Que você precisa de ter dinheiro para pagar. Olha, eu fico aqui vendendo um monte de coisas, ó. E esse aqui também custa 3.500 pesos chilenos. De preferência, gente, ter dinheiro trocado, né? Para facilitar. Por aqui o Flávio já está sinalizando porque tem uma plaquinha avisando aqui, ó. Pucon, Vila Rica. A gente passa primeiro por Vila Rica para depois chegar em Pucon. Já vamos fazer esse retorno aqui para pegar a outra estrada que vai direto para Pucon. Se eu continuar seguindo nessa estrada aqui, eu vou sair em Puertumon. Puertumon, depois tem Puertuvaras, sul do Chile é maravilhoso. Já tem vários vídeos aqui no canal de Puertuvaras. Então vale a pena assistir, gente. Já aproveita também que nós estamos aqui nessa estrada. Vocês estão aqui com a gente, comigo, com o Flavinho. Já deixa o like nesse vídeo aí. Se você caiu aqui de paraquedas, não conhece a gente ainda. Somos Rose e Flávio, moramos no Chile há 10 anos. Estamos aqui para te mostrar o melhor do Chile. E olha quem está aparecendo, coisa linda. Esse é o vulcão Vila Rica. É um dos vulcões mais ativos da América Latina. E atualmente está em alerta amarelo. Olha que lindão que ele é. Inverno, ele está todo branquinho, coberto de neve. Por aqui é a entrada da cidade de Pucon. O hotel que a gente está indo fica para lá, um pouquinho da cidade. Então a gente vai continuar aqui nessa estradinha. Em 15 minutinhos mais a gente chega no nosso hotel. E depois de cerca de 9 horas e 30 de viagem, chegamos no nosso hotel aqui em Pucon. Essas 9 horas e 30 foram com três paradas para abastecimento, para tomar café. E a gente saiu de casa às 5 horas da manhã e chegamos aqui por volta de 3, não, de 2h40 da tarde. E o vídeo desse hotel você vai ver na próxima semana aqui no canal. Nós vamos entrar, tomar um banhozinho para curtir o frio aqui do sul do Chile. E agora, gente, se você gostou desse vídeo, é só deixar o like. Se não gostou, deixa também. Porque eu sou Rosa Guimarães e eu estou aqui para te mostrar o melhor do Chile. Um beijo com muito frio e até o próximo vídeo. Tchau!